Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, estou indo ali buscar alho, que ontem eu fui comprar as coisas e esqueci do alho. Aí saí só para comprar alho agora. E vim aqui aproveitar para agradecer a vocês nos comentários. Deixo comentário motivante para mim, que eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada de coração pelo carinho de vocês, por vocês estarem sempre me ajudando. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz quando estou lendo os comentários e vejo que vocês realmente seguem a gente porque gostam mesmo. Muito obrigada por todos os comentários, não só um, mas todos, tá bom? E estou muito feliz porque a gente acha tão pequeno assim, mas tem bastante gente do lado da gente. Muito obrigada mesmo, tá bom? Então, eu ontem à noite estava vendo, fiquei muito feliz e sempre fico feliz com esses comentários porque alegra a gente. E também por pergunta, por alguma dúvida ou algum, assim, qualquer coisa que vocês deixem ali de comentário, eu fico feliz porque tudo ajuda, né? Muito obrigada mesmo. Aonde mesmo eu mostrando o tempo para vocês que estava chovendo, uma semana chovendo, fazia dia que estava chovendo grosso. Agora essa noite não choveu e hoje está só assim serraçoado. Eu não sei se vai chover mais ou não, mas na previsão do tempo diz que é só no brado. Mas não dá para acreditar porque a Antione disse que era sol e não deu sol, né? E é isso, pessoal. O que eu queria contar para vocês é agradecer vocês. Muito obrigada mesmo por vocês também. Vou mostrar aqui para vocês aonde que eu estou indo comprar o alho. Aí eu vou levar tomate também, né, cara? Modo meu marido sai para comprar uma coisa e trai 10. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. É ali que eu compro. Olha, gente, esse punhadinho de coisa que eu comprei, alho e 5 tomates e o leite, 50 reais. Pensa no absurdo. Vai cair dura para trás, mas fazer o quê? Tem que comprar, né? Eu devia ter comprado no mercado, no mercado, um pacotinho de alho que dá para uns 6 meses e a gente paga 10 reais. 200 gramas de alho vem bastante. E aqui um pouquinho só de alho que eu peguei ficou em 22. A gente peguei 6 cabeças de alho. Muito caro. Eu vou mostrar para vocês aqui o caminho voltando para a minha casa até uma altura. Ali quando eu chego no caminho ali onde passa o ônibus, o ônibus que a gente vai para o trabalho, qualquer tipo de coisa, aqueles ônibus ali, naquele caminho ali, dá medo de ficar com o celular na mão. E eu vou ter uma altura mostrando um pouco dessas ruas para vocês. E aqui acho que... Eu não me lembro que eu tivesse passado nessas ruas aqui mostrando para vocês. Aqui no sentido do bairro perto de casa, tá bom? E... Tá assim bastante... É... Tipo... Bolouras calçadas. Porque faz uma semana que tá chovendo por aqui. Aqui é o... Ali é o postinho na onde está com as placas. Ela é o postinho de saúde. E por aqui... É o caminho que eu fui onde que eu tava. Eu acho que eu vou por aqui porque aquele caminho dali eu já mostrei isso para vocês. E é o mesmo caminho que sai na rua. Que eu vou para a minha casa. Então eu vou por aqui. Aqui lá onde eu já passei lá por lá gravando com vocês. Eu tava falando para vocês. Essas calçadas aqui não são assim pretas como ela tava ali. Porque tá uma semana chovendo e bolorou. É... Aí cresce mato também, né? Que até não sei como. Aqui não tá grande os matos. Porque lá em casa os matos cresceram bastante. Cachovarada. Mas... É isso, pessoal. Aqui são os lugares por perto da minha casa. Se alguém de vocês conhece ou mora por aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? Ah, esses cachorros ficam latindo muito. Olha o gato ali pendurado na cerca ali. Mas ele tá tentando escapar do cachorro. Ele quer pegar ele. Ele queria entrar pra dentro e o cachorro esperando pra pegar ele. Aí ele conseguiu escapar. Deixa eu desligar que tem gente ali. Ele não pode gravar os outros. Beijo e até o próximo vídeo. Ah, passou. Já foi pra lá. Eu pensei que ia vir pra cá. Não veio. E... Vou mostrar a rua do ponto de ônibus pra vocês. Quando eu quero... Ir com o ônibus mais perto que tá chovendo... Eu venho... Naquele ponto lá na frente, ó. Aquele ponto lá é mais perto de casa. E esse daqui também. Agora eu vou desligar porque é perigoso. Mas a maioria das vezes eu vou lá pelo alto boqueirão. não é melhor. Eu sou a espelda. Eu vou ver. Eu vou desligar.